Vamos ao vivo com o Albert Silva? O Albert tem mais informações pra gente do setor policial, porque o final de semana, Albert Silva, foi marcado por muitas ocorrências de violência doméstica aqui em Três Lagoas. Bom dia! Oi, Ana, bom dia mais uma vez. Infelizmente, né, marcado por várias ocorrências envolvendo aí violência doméstica, viu? Só pra você ter uma ideia, ontem uma mulher de 26 anos, moradora da Vila São João, aqui em Três Lagoas, né, ela entrou em contato com a polícia militar por volta das 6 horas, 6 horas e 30 minutos começou essa confusão, Ana. Ela dizendo que seu marido de 28 anos, né, estava muito agressido, estava ameaçando ela de morte, a vítima teve que se esconder na casa de uma vizinha aí até a chegada da polícia e aí, Ana, em depoimento aí à polícia militar, o que que aconteceu? Ela disse que o autor passou a noite inteira bebendo, né? Inclusive, ela e o autor estavam na casa de um amigo, passaram a noite inteira bebendo. E aí, eles acabaram se desentendendo por motivo de ciúme, ela ficou com medo, acabou saindo do local, indo até a casa de uma amiga aí, ficou lá, né, abrigada na casa de uma amiga. E aí, o que que aconteceu? A polícia foi até o local, encontrou aí esse homem, o homem também estava bem alterado, os dois foram levados até a delegacia de atendimento a mulher aqui em Tras Lagoas. E aí, ela disse em depoimento, Ana, que durante esse relacionamento todo conturbado, ela já registrou diversos boletins de ocorrência na delegacia de atendimento à mulher, viu? Esse caso foi registrado na DEPAC, mas tem várias ocorrências envolvendo, né, esse casal aí na delegacia de atendimento à mulher aqui em Tras Lagoas. Ela acredita que o autor vai mudar, né, só que, o que que acontece? Ela tem, eles têm uma filha aí de três anos de idade, e aí chegou na delegacia, infelizmente, ela falou assim, ó, eu não vou desejar, né, não vou representar contra o autor, viu? Como diversas vezes isso acontece, ela não representa contra o autor, e também não manifestou vontade de obter medidas protetivas. Infelizmente, a gente lamenta isso porque a gente já sabe, isso vai se repetir por diversas vezes, né, se ela não tomar aí uma providência, não tomar aí uma atitude, né? Tanto é aí, como ela disse aí em depoimento, que ela disse que várias vezes já fez aí, né, boletim de ocorrência na delegacia de atendimento à mulher. E a gente lamenta, infelizmente, dela não representar contra aí o companheiro. E ontem também, Ana, por volta das três horas da tarde, uma mulher de trinta e cinco anos, moradora do bairro Vila Verde, foi até a DEPAC registrar também um boletim de ocorrência contra o seu companheiro de vinte e cinco anos. A vítima relatou, né, que tá aí um bom, né, tempo aí com o seu companheiro. Ele disse que iria trabalhar, e aí o que ela acabou descobrindo, Ana? Que ele foi pra uma festa, viu? Ele contou pra ela que ia fazer um bico, mas ela acabou descobrindo aí que ele estava numa festa. E aí, por esse motivo, eles acabaram aí se discutindo, né? O autor acabou aí agredindo ela com soco com chuste, causou uma lesão aí no olho, né, no olho esquerdo. A polícia foi chamada, não encontrou aí o autor. Ela acabou indo até a DEPAC registrar aí o boletim de ocorrência e ela, sim, solicitou medidas protetivas de urgência contra o autor. Tá aí, Ana, final de semana marcado, né, com várias discussões, com várias agressões aí contra as mulheres aí, bem conturbado, viu? Volto com você aí no estúdio.